Um dos assuntos mais comentados nesse momento nas redes sociais aqui da Record TV, Cidade Alerta, Patrulha do Consumidor. Vamos falar do menino? Vamos, vamos lá. É uma mãe que precisa de atendimento para o seu filho, paga um plano de saúde, na verdade quem paga é inclusive a ex-sogra dela, para que essa mãe possa cuidar dessa criança e ela não consegue que o plano de saúde faça a sua parte, ou seja, dê os tratamentos para essa criança que vocês estão vendo aí correndo de um lado para o outro. Nós vamos mostrar a reportagem a partir de agora, vocês vão se emocionar com o que a gente vai ver. Pode rodar. Síndrome do aspecto autista não é fácil para uma mãe que tem uma criança com autismo. É bem difícil. Além disso, depois de ter todos os trabalhos que tem no seu dia a dia, não consegue fazer com que o plano de saúde cumpra a sua obrigação. Estou com a Maria aqui, que me procurou outro dia, no meio de uma reportagem. Ela me abordou e disse assim, Celso, eu preciso da tua ajuda. Não dá mais para eu ficar do jeito que eu estou. Verdade. A sogra dela está pagando o plano de saúde para ajudar a Maria, para ver se o filho dela tem atendimento. Por sinal, nós estamos aqui há meia hora com ele, ele corre para lá, corre para cá, ele não para um minuto. O Breno, ele é assim, bem agitado. E o autismo dele, pelo que o médico falou... A Neuro falou que é grave. É grave. Severo, deve ser. Severo, é. Então, é bem difícil. Aí, a sogra dela fez um plano de saúde, esse plano que vocês vão ver aqui, o São Cristóvão. Essa daqui é a última parcela paga do São Cristóvão. Ele já cumpriu a carência, que acabou no mês 11 do ano passado. De lá para cá, essa mãe tem tentado, de todas as formas, conseguir que ele seja atendido. E aqui está, ó, os pedidos. São vários. Eu posso contar aqui uns 10, pelo menos. É, verdade. 10, 10 pelo menos. Aí, a médica faz a requisição e você vai na clínica... Toda vez, vou lá, a mesma conversa. Não tem previsão, não tem agendamento. Aí, eu pergunto, quando que vai ter? A gente não sabe. Então, se elas falam isso, eu vou de que dia lá? Primeiro, o plano não queria atender porque estava na carência. Passou 180 dias de carência, agora não tem explicação por que eles não querem atender. A legislação é clara e diz que é obrigatório o atendimento com 180 dias. O Código de Defesa do Consumidor é claro. Diz que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da oferta. A oferta é um contrato feito com o administrador de plano de saúde. Só que a Canção Cristóvão não quer nem saber. E dizer para uma mãe que não tem data... Não tem nem previsão e eu pergunto, toda vez que eu vou lá, a mesma coisa. Mas quando que vai ter? A gente não sabe. A gente não tem acesso às agendas dos médicos. Então, eu fico com a frita, esperando, esperando e só pagando condução. E não tenho nenhuma resposta de que vai abrir a agenda e eu fico só na espera. Olha só. A resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 566, diz o seguinte. Isso vale para você também, não importa se é uma pessoa com autismo ou não. Mas diz o seguinte, a operadora deverá garantir atendimento integral das coberturas referidas no artigo 2º. Seguindo os prazos, os seguintes prazos. O que ela precisa? Consultas nas demais especialidades. Olha o prazo. 14 dias úteis. Consultas e sessão de fonoaudiólogo. 10 dias úteis. Consultas com o psicólogo. 10 dias úteis. Consultas com o terapeuta ocupacional e outras atividades. 10 dias úteis. Nada, eles compram? Nada. Não sei mais o que eu faço, Celso. Os pagamentos, tudo certinho, tudo organizado, tudo bonitinho. E eu não sei mais o que faço, não. Bom, como a lei é clara e diz que o serviço deve ser prestado e a carência de 180 dias pra consulta já passou de acordo com a legislação, vão até lá? Porque eles vão ter que cumprir, porque se não cumprirem, nós vamos tomar as devidas providências. Eu também preciso de tratamento. Vamos lá, vamos com a gente, vamos com a gente. É aqui, né? Vamos lá. Dá licença. Boa tarde, tudo bem? Gostaria de falar com alguém da administração, por favor? Tem uma denúncia de uma mãe com uma criança com autismo? Só um minutinho. Por favor. Ok, obrigado. Vamos guardar aqui do lado. Pra gente não atrapalhar a passagem das pessoas. Vem aqui, tá? Tchau, tchau. Oi? Tá bom. Obrigado, viu? Tô aguardando. Ela vai andar um pouquinho, porque ele não para quieto, né? Ele tem autismo, então ele precisa se movimentar, tá bom? Oi, Maria, ele tá te perguntando? O celular dela. Ela tem o número da carteirinha. Ah, o número da carteirinha. Pega, abre pra... Tudo bem? Você não vê isso? Oi, como vai? Por gentileza, poderia acessar as imagens? Não. Aqui a gente tá na interna, eu tô tratando aqui com ela. Isso aqui é um estabelecimento privado, mas de acesso ao público. De acesso ao público. De acesso... Eu não vou discutir contigo, nós vamos resolver o problema, porque eu vou chamar a polícia aqui, nós vamos resolver de outro jeito. Nós vamos chamar alguma polícia, ou sem polícia, nós vamos resolver. Porque você tá querendo me impor numa situação que eu não vou fazer. Tá bom, então vamos. Vamos cuidar de resolver? Vamos cuidar de resolver? Vamos cuidar de resolver. Aqui, ó, a carteirinha, Celso, aqui, ó. Você não pediu? Vamos tentar abrir. Se o plano resolvesse o problema, eu estaria aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo o cumprimento da lei. Isso é a minha função. É a minha função. Imagina a dificuldade de uma mãe dessa, né? A criança não para um minuto. O tempo todo, agitada, ela precisa dos exames, até para que os médicos especialistas possam, né, dar o diagnóstico e... indicaram o melhor tipo de tratamento para o garoto. O garoto tá começando a falar agora a partir dos 5 anos de idade, tem muita dificuldade com tudo, e não para um minuto, como vocês estão vendo. Imagina uma mãe dessa, parou de trabalhar, largou tudo que ela fazia na vida para cuidar dessa criança, não tem como pagar o plano de saúde, e a sogra paga para que ela possa cuidar da criança, vive com dificuldade, e aí o plano não atende. Aí a gente pergunta, merece um plano desse ser comprado por alguém? Ah, ele já correu de novo. Já correu de novo. Ele não para um minuto. Nesse pouco tempo que ele ficou com a gente, ele correu duas vezes para a rua, ele não tem noção nenhuma de... de carros, de nada, e sai, atravessa a rua. Nós colocamos duas produtoras para segurar na mão dele, para passear com ele, mas ninguém consegue segurá-lo. Ele é muito rápido. E aí ele corre, ele mexe em tudo, ele não para um minuto. A mãe vive isso todos os dias e não consegue, na São Cristóvão, as consultas para que tenha, assim, um diagnóstico do que é melhor ele fazer para acalmar a criança, inclusive. As atividades que sejam dadas para ele sejam as atividades corretas. A mãe não sabe, a mãe não tem conhecimento. Isso serve o plano de saúde, né? Vamos fazer um negócio? Vamos, Celso. Quer uma semana para resolver o problema? É o suficiente? Tá bom, então, por favor, pergunta. Ótimo. Ele quer resolver. Vai lá, vai lá para resolver. Vamos ver se vai resolver. Porque se não for resolver, eu vou chamar a polícia aqui, nós vamos para a delegacia e pronto. Resolve o problema. Eu preciso que resolva. Eu me cansei de toda vez chegar lá e elas falarem para mim que não tem vaga e não tem previsão. Quer dizer, se não tem vaga e não tem previsão, eu vou voltar lá quando? Nunca mais. Você concorda comigo? Acho que não sou eu que deveria estar escutando isso. Não, não, desculpa. Não, não. Alguém da administração deveria estar escutando. Tem razão. Não deveria ser o chefe da segurança. Deveria ser alguém da administração. Mas como não vem ninguém da administração aqui, né? Quem for de direito vai resolver. Então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá no balcão. Vai lá no balcão. Vamos ver. Vamos ter a boa vontade aqui de tentar ajudar, né? Vamos tentar ajudar para ver se funciona. Alguém da administração devia estar aqui para dar esse atendimento. Não o chefe da segurança, né? Mas enfim. Vamos ver. Se é para falar com a assessoria de comunicação, só me dá o telefone. Qual que é o telefone da assessoria de comunicação? Eu ligo para eles. Qual que é o telefone da assessoria de comunicação? Eu ligo para eles. Você tem aí? Tá bom. Ele vai passar. Está ligando lá para ver quem é que vai falar com a gente da assessoria de comunicação. Está vendo como que é? Até nesse caso que a gente está aqui está difícil. A assessoria de comunicação vai conversar comigo ou não? Então me dá o número, por favor. Eu falo com eles. Aí eu encerro isso aqui agora. É, dê para ele. Ele que vai entrar em contábil. Pode dar para ela, ela me dá. É, Camila? É o Celso Consomano, tudo bem? Tudo bem, Camila? Tudo, tudo bem. Vocês são assessores de comunicação da São Cristóvão? Isso, somos assessores de São Cristóvão. Tá. Nós estamos aqui na porta da administração de São Cristóvão com uma mãe, a Maria, e com o Breno, que é um garoto com autismo. Ela está há seis meses tentando marcar consultas para ele, não consegue. Nós estamos com um problema sério com o chefe da segurança aqui. Eu já mandei chamar a polícia. O que eu quero saber de vocês, já que vocês são o canal de conversa com a gente, se ele vai ser atendido e em quanto tempo vai ser atendido, porque senão eu vou conduzir para a delegacia. Não, tá bom. Vamos fazer o seguinte, Celso. Eu vou... Eu preciso apagar o caso, tá? Eu preciso entender quem... O chefe da segurança aqui, como ele disse que era o nome dele? Deixa eu me esquecer, Celso. Ele não quer atender a gente, na verdade. Então, o chefe da segurança tem todos os dados, tem a carteirinha dela, tem tudo aqui. Nós estamos aqui na porta da administração. Tá bom. Eu vou pedir o pessoal pegar essas informações com ele. O que eu recebi aqui é que a gente está falando do Breno, certo? Então, você tem conhecimento aí. Exatamente o Breno. Agora, eu acabei de receber com o número da carteirinha dele aqui. Eu já estou pedindo a prioridade nesse atendimento para ele. eu vou analisar com o time de... com o time de atendimento de atendimento de quem, de atendimento ao Breno, para a gente agilizar esse processo, fazer os atingamentos, entender o caso para dar um atendimento mais correto aí, para ele, tá bom? Tá, eu estou aguardando aqui. Quanto tempo você quer? Tá bom. Eu vou... eu vou ligar para o time e aí, para a gente entender isso e a gente já dar esse encaminhamento para o time, tá bom? Eu vou falar com ele, Tá, deixa eu só te explicar. O Breno, é, deixa eu te explicar. O Breno, o Breno é uma criança que não para um minuto. Ele está aqui correndo de um lado para o outro, criando uma série de dificuldades aqui. Está bem difícil aqui. Eu preciso de uma urgência nessa história, tá bom? Não, pode deixar, pode deixar. Eu vou dar prioridade total nesse atendimento contigo. Se eu fizer, eu retorno nesse que ele encontra a uma questão. Sim, por favor. Tá bom, pode deixar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigado, obrigado. Vamos ver se vai resolver dessa forma. Vamos ver. Isso é crime, só para ter o conhecimento. O não atendimento dela é crime. Artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Pena de detenção de três meses ao ano. Você vai para a delegacia e vai ser conduzido para uma audiência. Você vai resolver o teu problema. Você não quer chamar ninguém, não quer conversar comigo, quer achar que você é o mais importante do mundo, então tudo bem. Tudo bem? Como vai, sargento? Tudo bem? Tudo bem, sargento? Tudo bem, sargento? Como vai, sargento? Tudo bem? Tudo bom? Nós estamos com um caso aqui de uma mãe que tem uma criança com autismo. A criança, o autismo da criança é severo, ela não trabalha, fica 24 horas com a criança, a criança precisa de atendimento médico, está com plano de saúde desde maio do ano passado, e o plano se recusa a cumprir a lei. Como existe crime quanto para a defesa dos consumidores, afirmação falsa, enganosa, em relação ao plano que ela comprou e não tem atendimento, virou caso de polícia. Como o chefe da segurança tem criado todos os problemas para a gente, aí eu tenho que me socorrer da polícia militar para ver se eles vão cumprir a legislação ou se não vão cumprir e nós vamos ter que conduzir para a delegacia. e aí a delegacia especializada lá de direito do consumidor, ou seja, lá na São João está aguardando a ocorrência se a gente tiver que ir para lá, tá bom, senhor? O chefe da segurança não está aqui, não é? Eu cheguei, ele já vai acontecer. Aqui está ligando a assessora de comunicação do plano, vamos ver se... Oi, Camila. Oi, Celso, tudo bom? Tudo bom, a polícia militar já chegou aqui, agora estou aguardando aí a sua comunicação. Celso, o que eu vou... o que eles me passaram, tá? Que em janeiro e março e hoje o Breno passou uma consulta com o neuropediato e que assim, agora a mãe precisa passar para a gente, passar para o hospital toda a documentação. Ela vai... Olha, deixa eu te chamar a mãe. Maria, vem aqui. O que você está falando, o que eles estão falando e não condiz com a verdade? Ela está dizendo o seguinte, que você passou no neuropediatra e que a partir daí você tem que tomar as providências. Diz para ela quantas vezes você já passou. Ela vai passar para a gente para fazer o agendamento. Ela tem... Olha, quantos agendamentos você tentou? Pera aí, só um minutinho. Camila, só para você saber, quantos agendamentos você tentou? Olha, desde o ano passado eu estou tentando agendar. Por que eu não consigo? Toda vez que eu chego lá, a desculpa era que meu filho estava na carência. Ele estava na carência, só ia passar só por avaliações. A carência terminou em novembro. Em novembro. Aí ela disse, você vai passar só com ele, só em avaliação. Aí eu falei, tá bom. Aí quando acabou a carência, a atendente falou para mim assim, pode vir que a gente marca. Eu ia lá, não marcava. Me deu o telefone, ela disse, olha... Aí falaram para me ligar no telefone, eu ligava, não atendi. Primeiramente, a uma hora você fica no telefone esperando a ligação. Quando você vai atender, elas vão atender, cai a ligação. Aí eu me cansei pelo telefone, vim pessoalmente. Ela falou, ó, você, no telefone, não consegue marcar a consulta. Ela disse, pessoalmente, no último final do mês, você vem e você consegue marcar. Quando eu chego lá com os encaminhamentos do meu filho, no último final do mês, ela sempre fala a mesma coisa. eu, moça, eu vim marcar a consulta com o meu filho, terapia ocupacional, fono do método ABBA, psiquiatra com o meu filho, neuropsicológico, ela fala para mim, não tem vaga, aí eu, mas quando vai ter? Ela não tem previsão de agendamento. Aí o que eu vou fazer mais? Eu me cansei de ir lá e ela falar a mesma coisa. Oi, desculpa, como está o seu nome? Maria. Maria, vamos fazer assim, Maria. Eu me cansei, eu estou falando, não é porque eu estou... Eu me cansei. A mesma coisa que o menino está crescendo, precisa de tratamento, as pediatras falam que ele precisa se tratar, ele está crescendo e precisa da especialidade. Não, eu te entendo, eu te entendo. Vamos fazer o menino, tá? Fata hoje, para a gente, novamente, para o e-mail, ouvidoria, arrobação, psicóloga. Ah, não, desculpa, não. Eu estou falando com a assessoria de comunicação, não vou passar para... Eu vou daqui e conduzir para a delegacia. Desculpa, Camila. Você é assessora de comunicação, você está pedindo para ela pedir para a ouvidoria. Eu estou aqui pessoalmente. Eu sou um deputado federal, Camila. Me desculpa, Camila. Eu sou de obrigação, de ofício, eu tenho que tomar providência. Só pela autoridade que eu tenho nas minhas costas. Você está brincando com a gente. Camila, é para você resolver, não é para ligar para a ouvidoria. Não, então, amanhã às 8h30, ela tem tudo agendado. Isso está agendado com... Camila, você está me dizendo que amanhã, 8h30, o sargento está aqui da Polícia Militar, o sargento Tenório, está ouvindo. Se isso não for cumprido, quando eu voltar aqui, eu vou voltar com o delegado de polícia e nós vamos conduzir quem da administração estiver aqui para a delegacia. Excelente, está tudo bem. Está bom? Amanhã às 8h30... Então, 8h30 da manhã, eu vou te passar o telefone dela agora. Vou te passar o telefone dela agora. Ela vai te passar, vai tirar foto de todas as tentativas dela, de todos os encaminhamentos. Nós temos uns 10 aqui. Mais ou menos. Uns 10 encaminhamentos, mais ou menos, nós temos aqui. Vai te passar tudo e você cuida disso para mim, por favor. Está bom, pode deixar. Pode vir passar o telefone dela. Está bom. Eu já vou te passar e ela vai passar os encaminhamentos e amanhã de manhã eu vou conversar com ela de novo, está bom? Está bom, perfeito. Pode encaminhar. Está bom, obrigado, Camila. Você vai passar o meu telefone para ela? Vou passar o dela para você e o teu para ela. Eu vou agradecer aqui a polícia militar, mas se eu tiver que voltar aqui, quem tiver da administração aqui vai comigo para a delegacia. Estou deixando claro porque quem vai ser o condutor do flagrante de delito sou eu, Celso Russomano, não vai ser o policial militar. Está bom, pode. Está bom. Está bom. Está ok. Obrigada. Obrigado, obrigado. Até logo. Está vendo o seu, fica assim, está vendo? Mas a gente está aqui para resolver o problema, mandar ligar para a ouvidoria. Se já está agendando a ouvidoria ainda para abrir 30 e não vai... Meu Deus. Sargento, quero agradecer a polícia militar mais uma vez, pelo atendimento. Eu vou dispensar, muito obrigado. Vamos tentar da melhor maneira possível resolver isso. Aqui nós temos segurança que foi super educado com a gente, não é o caso do chefe da segurança, mas ele está de parabéns. Rafael, está de parabéns, parabéns pelo teu trabalho, Rafael. Se todo mundo agisse como você age, com certeza nós teríamos um mundo mais tranquilo. Profissionalismo, né? É, profissionalismo. Exatamente. Profissionalismo, Sargento. E aí eu volto com essa história depois. Obrigado, Sargento. Agradece todo o corpo da corporação. Está bom, já vamos lá. Vamos lá. Gente, é o seguinte, temporariamente está bom para ambas as partes. Vamos acompanhar o caso da Maria. Eu não largo enquanto o atendimento não for feito. Está certo? Está bom? E a gente volta para mostrar. Para me ajudar com o meu filho, o tratamento dele, pagando o convênio e sempre a mesma coisa. A gente viu agora que é uma conversa que quase não tem fim e eu preciso de uma resposta com o meu filho. Fica tranquilo. Está. Temporariamente está bom assim? Está. Nós voltamos depois, está bom? Vamos. Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor. Pois é, só que chegaram outras denúncias. Falei para você que tinha muita gente comentando nas redes sociais, mas são várias denúncias diferentes. A nossa produção selecionou apenas algumas aqui. Vamos colocar no ar para o pessoal de casa. A gente tem várias denúncias que estão chegando para a gente. Olha a tela aí. o Celso. Celso, infelizmente, a São Cristóvão está há muito tempo faltando com respeito aos atendimentos, aos nossos clientes. Tem uma filha de 4 anos e estamos a mais de 1 na briga de conseguir. Ela quer uma... Olha só, uma especialização tão importante. É um neuroinfantil, mas eles pagam por isso. E nós estamos percebendo que parece que é comum quando alguém tenta marcar alguma coisa. Não, é que não tem especialista agora, tenta depois, sabe? Não, e o pior é que não tem agendamento, né? Então, olha lá. Estamos investigando qual o grau de autismo e conforme encaminhamento dos médicos, sim, dos médicos, pois as guias de encaminhamento têm validade e nunca tem médicos disponíveis pela rede própria e nem pela rede credenciada. Aí, o mesmo plano. Tem mais. Vamos lá. A hora de vender o plano, né? Está chegando para a gente. Vamos ver. Olha aí. E um convênio que infelizmente não preza pela saúde dos seus beneficiários. crianças terão tratamento encerrado a partir do dia 9 do 5. Espera aí. História é essa. Como é que é? Espera aí. Que negócio é esse de que os tratamentos serão encerrados a partir do dia 9 do 5? Eu já conversei com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão fiscalizador, a ANS, é o órgão fiscalizador dos planos de saúde. Se isso for verdade, eu vou, junto com a diretoria de fiscalização da agência, bater na porta da São Cristóvão. Espero que isso não aconteça, porque eles têm obrigação de atender, está no texto da lei e vou dizer mais, além da fiscalização, o crime vai ser apurado. Não tem conversa. Tem que acabar com isso. Nós fizemos uma lei em Brasília para garantir o atendimento das crianças com autismo. Não só das crianças com autismo, mas de uma maneira geral das pessoas com qualquer tipo de deficiência. Vai ser cumprido. lei é para cumprir. E aquele que não cumprir está sujeito a uma direção fiscal. Vou dizer o que é uma direção fiscal. É quando a Agência Nacional de Saúde Experimental entra dentro do plano de saúde e passa a administrar o plano de saúde para que a lei seja cumprida. Não me façam fazer isso. Por favor. Vamos lá. Continuando. Bom, porque são vários aqui, você já entendeu o Cerno. O principal foi isso. Pode trocar, por favor. O Celso já deu o recado. Vamos lembrar que no mês passado mais de 30 planos foram impedidos de serem vendidos no Brasil por causa de uma briga que o Celso começou aqui na Record e que agora beneficiou gente do Brasil inteiro. Tem mais um. Ou seja, vendem plano de saúde e não tem atendimento, tem que cessar a venda. E aí, parabéns à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Porque está fiscalizando. Não está cumprindo, para de vender. Você corta a venda, vai ter que atender quem já está no plano e ponto final. Agora, ficar vendendo, põe aí uma estrutura, faz publicidade, vende plano de saúde e depois não atende? Ah, isso é uma brincadeira. É uma brincadeira porque as pessoas pagam em dia. Uma outra reclamação bem semelhante à anterior. Olha, fora esse caso que você apresentou, nós temos outra situação que a São Cristóvão está descredenciando uma clínica multidisciplinar. Essa clínica aqui, ela faz terapia. É uma multidisciplinar. E eles estão descredenciando também. Exatamente. Que tem transtorno de aspecto autista. E colocando em locais que não tem nenhuma condição para atender. É porque o plano quer o mais barato. E aí, quando a clínica tem estrutura que está atendendo as mães, que as mães estão felizes com aquele atendimento, aí eles querem descredenciar a clínica, achar umas meia boca por aí, e nós vamos fiscalizar. Ah, eu vou com essas mães nessas clínicas para ver se tem estrutura. Pode ter certeza que eu vou. Pode. Olha, eu não brinco. E eu já decidi que nós vamos cumprir a lei e que os autistas vão ser atendidos. Eu já decidi isso. Então, não me façam ir atrás. Vocês vão descredenciar e credenciar a outra? Tem que ser nas mesmas condições. É o que diz a lei 9656, que é a lei dos planos de saúde. Troca aqui. Vamos lá. Tem mais mensagens e nós estamos lendo aquelas que foram retiradas pela produção, mas tem dezenas. Dezenas e dezenas, só em relação ao São Cristóvão. Ó, estamos passando mesmo com a São Cristóvão, que descredenciou uma clínica. Olha, descredenciamento de clínica a rodo, que a gente está observando aqui agora. É. Descredenciou uma clínica onde passavam 140 crianças com deficiência e querem mandar nossos filhos para hospitais e clínicas não capacitadas. Estamos há quatro meses na briga, junto com a São Cristóvão e ainda tem coragem de chamar nós mães no processo de mimadas. No socorro, Celso. O que é isso? Troca, por favor. Celso, vamos ver. Fora o descredenciamento, tem uma... Olha aqui, estou passando pelo mesmo problema. Também a questão dos convênios. A próxima mensagem, por favor. É, até para dar uma representação. Mas sem mães, olha aí. Somos em 100 mães. Não tem problema. Mães, nós vamos nos juntar e vamos juntos. Troca aqui. Nós vamos todas, vocês, junto comigo, até a São Cristóvão e vamos convidar a Agência Nacional de Saúde Suplementar também para ir com a gente. É, para dar uma representação às pessoas que estão assistindo, pode trocar, por favor. Nós vamos colocar algumas mensagens. Isto não é a primeira vez que esse convênio São Cristóvão de saúde está fazendo isso com as crianças autistas, também ligadas ao tratamento. Próxima mensagem, vamos lá. Você que escreveu nas redes sociais, muito obrigado. Olha, a gente pensou alguma, gente, porque está chegando tanta mensagem. É, o que nós vimos aqui. Tanta mensagem que é um absurdo. Quer dizer, a gente puxou o fio da meada e olha só o tamanho da encrenca. Olha só. É, descredenciamento de clínica e outro problema é quando a mãe vai para tentar marcar uma consulta e aí não tem vaga. Não, volta depois. Volta depois e volta depois e não consegue. O que é isso, São Cristóvão? Em relação à mãe que você atendeu, ela gravou um vídeo e mandou para cá e eu estou curioso. Quero saber se deu certo ou não. Vamos ver. O vídeo chegou agora. se resolveu porque ela mandou ainda hoje para cá o vídeo. Vamos ver. Quero agradecer ao Celso Russomano, a Patrulha do Consumidor e o hospital me ligou agendando todos os agendamentos para o meu filho que ele precisava e que ele agora vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero, no caso da Maria, parabenizar São Cristóvão porque resolveram o problema. Este problema. Só que chegaram dezenas e dezenas de outros. Então, eu vou entrar em contato com a assessoria de comunicação, a Camila, vou dar oportunidade, Camila, você está me desassistindo do que eu estou sabendo, de resolver todas as mães, o problema de todas as mães que estão nos procurando. Se não resolver, eu já dei o recado. Vai ser a Agência Nacional de Saúde Suplementar, vai ser inquérito policial, vai ser Ministério Público junto comigo na porta do São Cristóvão. pode ter certeza disso, né? E eu tenho certeza absoluta que o promotor da infância e da juventude não vai gostar nada de ouvir o que eu vou relatar e que essas mães estão me falando. Então, eu estou dando oportunidade para o São Cristóvão resolver o problema. Resolvido, eu venho aqui para dar parabéns. Não resolvido, aí eu vou me unir a essas mães para defender os seus filhos e as suas filhas. Pode ter certeza disso. Celso, as pessoas também aprendem com isso porque tem aquelas pessoas mais simples que às vezes não entendem os direitos e quando elas tentam marcar uma consulta, a impressão que eu tenho não é uma acusação, ok? É a impressão que eu fico é que até o atendente ele recebe algum tipo de treinamento para enrolar a pessoa porque essa pessoa que vai para o atendimento recebe essa desculpa e ela é que eu não tenho direito e aí ela não faz e a saúde infelizmente ela vai se perdendo vai indo embora. Então tem muita gente aprendendo agora que se você está pagando você precisa pode entrar em contato com a patrulha do consumidor também é só o começo e você que está pagando só o começo, hein? Você tem direito existe lei para isso a 9656 foi feita na década de 90 nós ficamos anos e anos trabalhando eu estava lá na comissão que fez a lei é a tua mão lá né? Então fizemos uma lei essa lei já teve mais de 200 medidas provisórias mudando o texto dessa lei é a lei mais mexida da história desse país só que a agência não vai brincar eu conversei com a agência nacional de saúde suplementar eles não vão aceitar me deixaram bem claro isso então vamos dar oportunidade tanto para o São Cristóvão quanto para outros que vierem para a gente mas se não der certo o texto da lei vai ser cumprido ou eu não me chamo Celso